É preciso ir até a falha para ter resultados? Chega aí, vamos falar sobre isso. Salve, galera! Lárcio Refundir, é muito prazer. Se você não me conhece, seja bem-vindo aqui no canal. E a gente vai falar hoje sobre isso, sobre falha. E na verdade, falha, a gente entende como falha concêntrica, que é aquele momento que você não consegue continuar o exercício, sabe? Ou então você pode entender isso como o famoso travou. Você precisa ir até esse ponto para fazer com que o resultado aconteça? Será mesmo? O que a ciência hoje diz a respeito? Eu vou trazer tudo isso para você mastigado, para você não ter mais essa dúvida aí na cabeça. Mas antes disso, eu quero te falar que essa aula é apenas uma das aulas que estão rolando dentro de uma maratona de aulas secretas do Elite Refundir. Se você está assistindo esse vídeo na quinta-feira, dia 21 de janeiro, daqui a pouco vai rolar uma aula. E aí, aulas atrás de aulas. Para você participar de todas elas, assistir todas, você tem que fazer a inscrição no link que está aqui embaixo. Mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Vamos lá, vamos conversar e aí você vai entender essa ideia de falha. Basicamente, vamos entender assim. Quando você contrai o músculo de forma a ele encurtar, então você está fazendo trabalhos de contração concêntrica. E é nesse momento que a ideia da falha se aplica. Porque geralmente, e eu falo geralmente para não falar sempre, você falha nesse momento. Você pode falhar em outros momentos, mas é um pouco mais difícil. Vamos voltar. Então, você ir até a falha significa que você levou o seu músculo ao estresse máximo, a capacidade máxima dele de força. E aí, muitas pessoas vão falar que isso é necessário para gerar o máximo de hipertrofia. Primeiro ponto, galera que está começando a treinar, não precisa chegar nem perto da falha. Porque o corpo já vai responder ao estímulo que está chegando ali para ele. Ponto. Agora, a galera que já é mais intermediária, avançada, aí precisa de um estresse um pouco maior. E nisso, a gente vai entrar em teoria do estresse, teoria da supercompensação, várias coisas que estão rolando lá na maratona de lives do Elite Refundindo. Mas vamos voltar aqui para o tema. Então, você que já é mais avançado, você precisa de um estresse maior. Legal. Mas precisa chegar na falha? Olha, eu já vou te dizer de antemão que os estudos hoje, eles não são conclusivos quanto a isso. O que eles dizem é o seguinte, você precisa estressar o seu músculo em alto nível. Mas não necessariamente se precisa ou se não precisa ir até a falha. Alguns pesquisadores dizem que ir até a falha é até prejudicial a uma hipertrofia máxima. Dizendo que quando você faz isso, você exaura o músculo demais, fazendo com que a recuperação não seja tão rápida e tão eficaz. Mas o que hoje a gente tem bem forte e serve de parâmetro para você trabalhar é que a falha é um norte. Então, você pode chegar na falha como você pode não chegar na falha. Alguns estudos falam sobre você ficar algumas repetições antes dela, chamadas repetições de reserva. Então, imagina assim, imagina que você está em um exercício específico e pode usar esse que veio à sua cabeça agora. E você está fazendo repetição atrás de repetição. E você vai conseguir fazer, você presume que vai conseguir fazer 10 movimentos, 10 repetições e atingir a falha na décima. Então, a gente pensa em repetições de reserva, repetições antes da décima. Então, você vai fazer essa série até 7, 8 repetições, ficando um pouco antes da falha. E isso já é o suficiente para você gerar hipertrofia. Tem uma outra coisa que eu quero trazer sobre essa ideia de falha. Muitas pessoas não abrem mão disso. E aí, a questão é, alguns exercícios são interessantes se você ir até a falha, porque eles te proporcionam isso. Eles te proporcionam segurança para chegar até esse ponto, enquanto outros exercícios não. Por exemplo, agachamento livre, supino com barra e por aí vai. Exercícios perigosos, não é? Para você ir até a falha. Se você estiver sozinho ou sozinha, esquece, porque isso vai ser perigosíssimo. Agora, se você vai fazer, por exemplo, uma rosca para bíceps, ou então uma cadeira extensora, um glúteo na máquina, tudo bem, chega na falha, né? Você está completamente ali respaldado. Você não vai ter problema nenhum. E, lógico, várias outras coisas me vêm à cabeça sobre será mesmo que você chegou até a falha? Ou será que você construiu a falha na sua cabeça? Chamando assim de falha auto-sugerida. Mas isso eu não vou te falar aqui. Eu vou te convidar para assistir lá nessa aula secreta. A maratona de lives do Elite Refundine está vindo com cinco aulas diferentes para te ensinar tudo o que você precisa saber, não só para emagrecer, como para ter hipertrofia e montar um treino personalizado para você. É o grande diferencial desse conjunto de aulas secretas. Aqui eu estou te dando uma palhinha do que vai acontecer em uma das aulas exatamente do Elite Refundine. Para você participar, você não paga nada. É completamente grátis. E você vai assistir aí da sua casa, né? Aqui embaixo tem um link. É o que você vai fazer para se inscrever para conseguir participar dessa maratona inteira e assistir todas as aulas, ó, completamente no Vasco. Então, não vacila, se inscreva, cola com a gente que vai ser top. Isso aqui que você viu é só a pontinha do que vai rolar lá. Quero você lá comigo. Clica aí, se inscreva, cola com a gente. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.